Vamos lá, rapidinho, vambora, 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 sem parar. Quero ver essa água chacoalhando, hein? Vamos lá, vamos lá. Isso, ó. Agora segurando com as duas mãos, tá? Aí vocês vão fazer assim, ó, dá pulinho, alternando, levantando o joelho, levantou, ó. Vamos lá, levanta o joelho, vambora. Segura mais no meio do espaguete, Evandro. Mais no meio, mais, mais, mais. Aí, agora afunda ele e levanta o joelho. Isso, ó. Vamos lá, vamos lá. Ô, Helen, você podia vir um pouquinho mais pra cá, né? Tá muito raso aí, minha amiga. Tá fácil demais. Isso, vamos lá. Ó, tem que fazer que nem o Evan, ó, lá no fundo. Levanta o joelho, vambora, vambora. No pique. Ó lá, a música tá falando assim, ó. É mole, é mole, é mole, é mole, é mole. Não é? Não tá falando assim? Então, é porque é mole mesmo. Afunda o espaguete, Helen, vai. Abaixa ele. Vamos, força. Aê, agora sim ficou legal. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá bonitinho. Aê, beleza. Aê, beleza.